Foram três dias de arte e cultura gaúchas no Largo da Liberdade. Para onde se olhava, tinha algo típico. E nas mais diversas salas, atividades específicas, como nesta junto à piscina, espaço para a poesia. Precisa é ter coragem bem mais que disposição. Neste outro espaço, rolou canto. Teve gaita. Na tenda montada no meio da rua, dança de salão. No mesmo espaço, também teve chulho. No espaço do Largo da Liberdade, dança tradicionalista B. E no tablado montado dentro do Dolivar Lavarda, dança tradicionalista A. O Festival Paranaense de Arte e Tradição é a final de eliminatórias realizadas durante o ano em outras cidades. Daqui, os melhores em cada modalidade vão representar o Paraná no FENARTE, o Festival Nacional de Arte e Tradição Gaúcha, na metade do ano que vem. Vai ser realizado em Irati, aqui no Paraná. Dia 20 a 23 de julho, lá em Irati, onde será o maior evento, o maior evento já realizado no Brasil, vai ser aqui no Paraná. Nós vamos ter lá em torno de mais de 5 mil apresentações. 5 mil participantes para fazer as apresentações só na artística. Aí, depois, nós temos as outras modalidades, que é esportiva e também a campeira. O FEPART, aqui em Pato Branco, foi organizado pelo Centro de Tradições Gaúchas Tarca Nativista, Departamento Artístico do MTG, o Movimento de Tradições Gaúchas do Paraná, e Prefeitura que cedeu a estrutura para as apresentações e alojamento. É um evento que vai além da arte e cultura, ajuda também a economia. Hoje de manhã, eu estava no mercado, a quantia de pessoas piochadas nos mercados ali, comprando, né? Então, para o Pato Branco, é muito bom isso. A tradição gaúcha e suas manifestações abrem cada vez mais espaço para a mulher, e desde o começo, desde a infância. Minha bruxinha de pano foi feita pela vovó. A primeira vice-presidente do MTG Paraná é de Francisco Beltrão. Eu acho que o trabalho sério e comprometido que a gente desenvolve junto às entidades, faz com que o trabalho da mulher venha, assim, se destacar dentro do movimento. Embora muitos encontrem, assim, algumas dificuldades, dizem que é uma entidade um pouco fechada, mas posso garantir que não. Que se a gente conseguir caminhar de acordo com as determinações, de acordo com os princípios que regem, a mulher tem o seu espaço e, com certeza, ela é valorizada dentro desse contexto. Depois de mais de 30 horas de arte e tradição e mais de 400 atividades em diversos palcos e tablados, a expectativa foi para o resultado final. O anúncio dos vencedores reuniu todos no Dolivar Lavarda. Cada troféu é importante para quem vence. Afinal, vão representar o Paraná no Fenarte. Com 76 pontos, o campeão geral do Fenarte em Pato Branco foi o CTG Querência Santa Mônica de Colombo, região de Curitiba.